Olá, escorpião! Tudo bem com vocês? Eu sou a Eliana Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje pra uma leitura aqui pra vocês, escorpião. Vamos lá ver quais são as energias? Enquanto eu vou embaralhando aqui, falar sobre o meu trabalho de apometria quântica coletiva individual. É um trabalho feito à distância, eu preciso somente do seu nome, data de nascimento. Tem essas duas opções, você pode fazer individual e coletiva. Aqui na descrição tem um link chamado apometria coletiva, você pode entrar lá nesse grupo, tá? Lá eu posto toda semana os trabalhos que vão acontecer durante a semana. Não só da apometria, mas outros trabalhos que eu realizo também. na magia do fogo, com a mesa multidimensional arturiana. Entra lá e você vai ficar por dentro dos trabalhos que estão sendo realizados, tá bom? São valores acessíveis. A vantagem de você fazer o coletivo, né? A vantagem, né? Os dois são bons. A diferença, na verdade, né? Não a vantagem. De você fazer o coletivo individual é que no individual é somente a sua energia. Então, você vai saber que no feedback que eu dou por áudio, aquela energia que foi trabalhada é a sua, né? No coletivo, não tem como saber o que foi tirado realmente só de você. Porque é trabalhado todo o grupo. Porém, você vai receber a limpeza da mesma forma, tá bom? E também tem a vantagem, né? Agora sim, de ser um valor mais acessível pra você que ainda não consegue fazer um individual. Bom, esse é o trabalho da apometria e também tem o trabalho da terapia REME, o método REME que eu trabalho, que é reprogramação emocional, mental e energética. Esse é um trabalho feito à distância, porém é por videochamada. Apometria não, né? É somente com seus dados. Mas esse método REME é por videochamada, é um tratamento. Nesse tratamento eu vou ajudar você a desbloquear tudo aquilo, né? Que você tá trazendo aí no seu inconsciente, que está travando, bloqueando a sua vida. Então, nós vamos identificar através de algumas técnicas que eu trabalho, né? Técnica de reprogramação, EFT, regressão, né? Algumas técnicas de hipnose também. Então, eu vou utilizar ali com você o que for necessário pra que a gente possa cada vez ir adentrando ao seu inconsciente pra liberar o que tá travando ali a sua vida. Então, é um trabalho um pouco mais longo, onde a gente conversa bastante. Você vai me trazer as questões aí que você tá vivendo. E aí, aos poucos, a gente vai liberando, né? Toda essa carga emocional, energética. E fazendo toda uma reprogramação emocional e mental, ok? Então, vamos lá? Recadinhos dados. E esse mês eu tô com atendimento. Se você quiser fazer duas perguntas para o tarô, por R$50,00, eu mando a resposta por áudio pelo WhatsApp. É só me chamar pelo WhatsApp e enviar as suas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o tarô do Oxo aqui. E a gente vai ver qual que é a energia para o escorpião. Qual é a energia dessa leitura para o escorpião? A carta da transformação. Finalizando, né? Aqui, essa carta aqui no tarô tradicional, é a carta da morte, né? Então, você... O escorpião, você tá passando por um processo aí de... Fechando praticamente um ciclo aí na sua vida, né? Fechando uma fase e se abrindo para novas possibilidades. Então, é um momento onde você passa por uma grande transformação na sua vida. É um momento de desapegar, né? Deixar para trás tudo aquilo que não te serve mais, tudo aquilo que não te cabe mais. E, principalmente, o desapegar, né? Desapegar, conseguir desapegar de tudo aquilo que... Não faz mais parte da sua jornada daqui para frente. Então, é um momento, sim, de transformação. E isso pode, né? Para algumas pessoas já estão vindo neste processo. Sim, é um momento difícil, né? Não é fácil. Porque é como se morresse uma parte da gente, né? Então, para algumas pessoas, é um momento que, muitas vezes, de perdas, né? Ou perdas de pessoas, familiares, perdas de um trabalho, de um projeto, de empreendimento. Então, é um momento, muitas vezes, de luto, né? Até para que você possa fazer esse processo de sair daquilo que você já conhecia, que era conhecido para você. Para que você possa ir para uma energia de novas possibilidades, de coisas novas. E este processo, né? Essa fase, é uma fase que não é fácil, né, gente? Não vou falar que é fácil. Porque, muitas vezes, a gente não quer soltar, né? Não quer soltar algumas coisas, algumas pessoas ou situações. Mas, aqui, essa carta, ela vem falando que é o momento, né? Não tem como fugir disso. Nove de Copas. E vamos entender aqui, com o tarô, o que é essa transformação na vida de vocês, né? Oito de Ouros. O Diabo. E oito de Espadas. Estão mostrando aqui, escorpião? É o momento que você está passando. Essa primeira fileira aqui fala muito do seu momento, né? O seu momento agora, né? O seu momento atual. Eu sinto uma certa energia aqui, até mesmo de... De acomodação, tá? Não só acomodação, mas é um sentimento de... Eu não quero sair daqui. Eu sinto que existe uma certa relutância, né? Uma resistência de escorpião... Uma resistência de escorpião... De fazer um movimento aqui. Existe uma... Para algumas pessoas, eu sinto que é em relação ao trabalho, tá? Alguma questão financeira, material... Existe uma certa acomodação aqui. É como se vocês tivessem chegado num nível, alcançado, uma posição, uma situação na vida de vocês. Com muito trabalho, sim. Com muita dedicação, é... Porém... Existe aqui uma certa paralisia, uma paralisação. E isso faz com que você fique preso. Junto com essa carta do diabo aqui, eles estão me falando de... De algumas questões que você precisa lidar, tá? Em relação ao quê? Tem alguns padrões comportamentais que precisam ser olhados, que precisam ser libertos. Tem alguma coisa aqui que está te prendendo, que está te aprisionando. E isso tem a ver, tem muito a ver com algum vício. E o vício aqui, ele tanto pode ser um vício realmente, um vício mesmo, tá? Ou como pode ser alguma crença limitante sua, algum condicionamento, que está fazendo com que você não trapasse um ponto. Talvez você tenha chegado num certo ponto, num certo patamar. Só que você não está conseguindo sair daí, sabe? E aí você acomodou, paralisou. E por mais que você trabalhe, por mais que você faça, não sai. Fica sempre na mesma. Então, pode ser aquela pessoa que, sabe, alcançou um teto de X faturamento. Só que ela sabe que ela tem condições, ela pode ultrapassar aquilo ali. Ela tem condições de trabalho, condições de recursos para poder ultrapassar aquele teto de faturamento. Só que ela sempre dá na trave, ela sempre paralisa ali. Ela alcança aquilo ali e não sai daquilo ali. Mas por quê? Porque tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Eu sinto que para algumas pessoas aqui, pode ser para uma minoria, tá? Para alguém específico. É um vício que precisa ser trabalhado, que está prendendo vocês. Isso pode ser um vício de consumismo. A pessoa, ela não consegue guardar dinheiro, ela gasta tudo que ela compra. Ela gasta tudo que ela compra, ela gasta tudo que ela ganha. Pode ser um vício realmente, sei lá, de bebida, de alguma coisa para poder trazer aí um, né? Que tire a consciência de vocês até. Algum vício de droga, de bebida ou de cigarro. Cigarro, eu não diria tanto, porque eu sinto que é alguma coisa que está limitando o crescimento de vocês. Então, é algum vício, se for vício de algo específico, né? Seria algo que realmente tirasse aí, trabalhasse aí com a consciência de vocês, né? Tirasse, mexesse no estado de consciência. Mas para algumas pessoas eu sinto que há um aprisionamento aqui, não só de vícios, mas de repente uma dependência emocional ou um aprisionamento em relação a alguma crença, algum padrão que está fazendo com que você não saia de uma situação, né? Não avance. Mas vamos entender melhor aqui. O que o escorpião não está querendo enxergar? Onde ele está preso? Rainha de espadas. Olha, o escorpião está preso aqui. Olha, estão me mostrando aqui, tem uma dependência emocional, tem alguma questão aqui com uma mulher. E essa mulher é uma energia feminina, tá, gente? E essa energia feminina, ela é como se isso trouxesse um bloqueio para o seu crescimento. Então, algumas pessoas, alguma questão com a mãe, tá, que precisa ser liberada aí, tá? Por isso que estão passando por esse processo aí de transformação. Então, precisa de uma cura, de uma limpeza em relação a essa energia feminina aqui. Estão mostrando aqui para mim, ó. Que esse aprisionamento tem a ver com essa pessoa aqui. Pode ser que tenha sido uma mãe que foi muito severa, muito autoritária, que limitou aí, né, a vida de vocês no sentido de castrar mesmo, né? Até pela autoridade, não permitir com que você expressasse quem você era. Então, o que que eles estão mostrando aqui? Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada em relação a isso, né? Porque isso tá aprendendo vocês, tá fazendo com que vocês não saiam do lugar. E quando vocês olharem para isso, soltar esse sentimento, ou se libertarem desse padrão, desse vício, vocês conseguem ir para a vida. Vocês conseguem, ó, dar as costas para tudo isso. E realmente consegue sair. E aí, vem o quê? Vem a realização, vem novos projetos. Vocês conseguem realmente olhar para a frente e dar as costas para toda essa dor, para todo esse sofrimento, para todo esse apego, né? A gente tem energia aqui, vamos ver. Energia de Capricórnio e Libra. Então, pode ser alguém de Capricórnio e de Libra. Ó, libera isso, escorpião. Isso tá aprisionando vocês. Estão falando aqui que são questões emocionais, para a maioria é questão emocional mesmo. Isso tá interferindo tanto no seu trabalho, na sua prosperidade financeira, quanto nos seus relacionamentos também, tá? Mas, ó, é uma questão de você olhar para dentro de você e soltar. Porque a partir do momento que você soltar isso, você começa a ir para a vida. E aí sim as coisas começam realmente a acontecer, tá? Escorpião conseguindo liberar isso. E às vezes, escorpião, você precisa até mesmo de fazer um processo terapêutico, né? Para identificar isso que você está segurando dentro de você. Essa dependência emocional. Quatro de ouros, tá? Tá segurando alguma coisa aqui, tem apego. Saiu junto aqui a carta da estrela e da torre. Ó, estão mostrando aqui, ó. Quando essa estrutura vira baixo. Quando realmente você conseguir desconstruir isso dentro de você, soltar isso dentro de você, tem uma grande renovação na sua vida. A carta da estrela, ela traz a carta da verdade, da cura, né? Da expansão, do crescimento. É de você se despir, né? De todo o medo, de todas as amarras. E se reconhecer, né? Encontrar a sua essência, encontrar a sua verdade. Mas para isso, ó, precisa se desconstruir. Precisa retirar esses monstros aí de dentro de você, tá? Tem sim alguma coisa em relação a uma energia feminina. Que precisa liberar. Isso pode ser a sua mãe, alguma mulher da família. Ou até a sua própria energia feminina que está reprimida, tá? Para algumas pessoas eu sinto que é uma energia até mesmo sexual reprimida, tá? Algumas pessoas aqui sofreram até abuso, né? E isso é que está prendendo o crescimento de vocês. Não é um abuso, né? Mas as cicatrizes, as dores que esse abuso deixou dentro de você. Mas você precisa liberar isso de dentro de você, sabe? Ó, deixar isso no passado. E para isso, às vezes, a gente precisa olhar mesmo, encarar nossas dores. Porque, às vezes, a gente foge, né? De encarar as nossas dores. A gente não quer mexer nas nossas feridas. Porque sabe que dói. Mas é mexer para quê? Para curar. Para se libertar. Para que realmente você possa viver uma vida a partir de uma nova perspectiva. Para que você possa ser você. E não mais... O que fizeram com você, né? Aqui a espiritualidade, ó. Ela está te guiando. Para te ajudar na cura dessas emoções. Na cura de tudo isso que você reprimiu dentro de você. Vamos pedir uma mensagem aqui para o povo cigano. Ô, tchau, povo cigano. Uma mensagem para o escoteão. A carta da segurança, que é a carta da âncora. E a carta dos sentimentos, do coração. Olha só. É a cura do coração, né? A cura das suas emoções. Para que você realmente possa se sentir seguro novamente. Segura novamente, escorpião. Você precisa curar o seu coração. Precisa curar as suas feridas internas. Para que você possa sentir novamente essa firmeza, essa segurança. Confiar em você. Confiar nas pessoas. Para que você possa se sentir seguro. Segura novamente. E confiante. E confiante. Aqui no fundo dele, que saiu a carta da vela. Aqui a carta das pedras. E aqui, essa energia, ela vem falando aqui, oculta. E para essa cura acontecer, você precisa olhar para o que está escondido. Você precisa ver aquilo que está no seu oculto, escondido. Que você escondeu dentro de você. Escondeu no seu corpo. E transformar isso. Todos esses sentimentos estão trazendo muita perda para a sua vida. E vai continuar trazendo se você não olhar e curar isso internamente. Você não vai conseguir mudar o passado. Mas é o que você vai fazer com essa informação. O que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Então é ressignificar o passado. E é significar, não o passado, mas ressignificar as suas dores do passado. Para que isso não fique latente. Irradiando na sua vida a todo momento. Por mais que você queira esquecer, ela está ali, vibrando. E ela é que está guiando e determinando a sua vida. Então é o momento de transformação. É o que eu falei no começo. É a morte. Algo precisa morrer aqui para o novo nascer. E a morte das suas dores, né? De tudo aquilo que você sofreu para se tornar uma nova pessoa. E é isso, Peixes. Foi bem profundo a sua... Peixes, escorpião, tá? É escorpião. Então é isso, escorpião. Foi muito profundo a sua leitura. But... Foi o que foi sintonizado aqui hoje. Beijinhos e até. 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 Obrigado.